Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, vamos ver se você está no pensamento dessa pessoa? Vamos ver se você está no pensamento dessa pessoa. Vamos ver se você está no pensamento dela, canal Enigma do Oriente, será que ela pensa em você, gente? Como pensa, o que vai fazer? Vamos ver, canal Enigma do Oriente, canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Vou fazer três opções aqui, onde você vai fazer a sua escolha, e nós vamos saber o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Como ela pensa, o que ela vai fazer, como ela vai agir. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Bom, segue a gente lá no Instagram também, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, tem live no Instagram, e também vai começar a live aqui no YouTube todos os dias, tá bom, gente? Bom, já falei bastante, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Vamos dar continuidade, você vai fazer a sua escolha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem uma a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer a sua escolha, vai escolher o montinho que mais se identificar, entendeu? E com isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Montinho 3, pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha azul. Montinho 1, a pedrinha branca. Gente, quero lembrar vocês também do trabalho coletivo que vai ser feito no dia 18 do 9, tá? Trabalho de amor para a dona Maria Padilha. Quem quiser participar, só chamar no WhatsApp, tá? Esse trabalho coletivo, a ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, é um preço simbólico de R$70, tá bom? Isso é para quem não tem condições de fazer um trabalho maior, tá? Com a sua única energia. Vamos fazer esse trabalho coletivo, onde o valor são R$70, tá bom? Isso serve para o amor, para a gente puxar aquela pessoa que está longe de você, para fazer aquela pessoa gostar de você e etc. Afastei a opção 3, afastei a opção 2 e vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Vamos ver se você está no pensamento dessa pessoa. Mentaliza aí a pessoa e vamos ver se você está no pensamento dessa pessoa. Para quem escolheu a opção 1, gente, se você está no pensamento dessa pessoa. Bom, aqui é um sim absoluto. Você está no pensamento dessa pessoa. Essa pessoa vai se movimentar. Eu vejo que essa pessoa pensa muito em agir. Ela não vê a hora de se encontrar. Ela tem muito tesão, tem muito desejo. Essa pessoa acha você uma energia maravilhosa. Essa pessoa realmente é sua fã, tá? Essa pessoa quer agir e não demora. Por que que não demora? Porque ela tem uma segurança, uma estabilidade com você total. Ela acha e sabe que você pode mudar a vida dela. Você pode realmente abrilhantar o caminho dela. Você pode oferecer para ela uma estrutura que ela nunca teve, tá? Ela pode confiar em você. Você é uma pessoa bem influente. Você é uma pessoa amorosa. Uma pessoa amiga. E ela pode ter certeza, sim, tá? Que você vai preencher os caminhos dela. E ela sabe disso. E ela pensa muito nisso. Eu vejo essa pessoa querendo estar ao seu lado, com muita força, com muita determinação, tá? Essa pessoa, ela quer perder os medos e vai vencer qualquer barreira para poder estar do seu lado. Ela só está um pouco triste porque provavelmente ela está com alguém e ela tem que deixar essa pessoa. E isso deixa ela triste. Ela sabe que ela está remando para o lado errado a vida dela, tá? E eu vejo ela consertando isso. Esse triângulo amoroso que você está envolvido com essa pessoa, provavelmente ele vai ter um fim, tá bom? Essa pessoa não tem mais dúvidas que você faz parte da vida dela. E eu vejo ela se jogando no seu caminho. Por quê? Ela não consegue mais ficar nessa situação que está. Aqui tem muito amor. É um relacionamento kármico. Se trata de um triângulo amoroso mesmo. Onde você é a pessoa que ela deseja na vida dela. Vocês não conseguem ficar juntos, tá? Aqui provavelmente é uma relação kármica. Tá bom, gente? Se a pessoa pensa muito em você, é muita sintonia. Vocês se comunicam com o pensamento, tá? Se a pessoa é encantada com você. E você é a pessoa mais importante na vida dela. Mesmo ela tendo uma outra pessoa. Ela não aguenta mais esse distanciamento aí entre vocês. Tá bom? Bom, a opção 2 é a opção da pedrinha azul, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Lembrando a vocês do nosso trabalho coletivo. É. Vai ter o trabalho coletivo dia 19. Desculpa, dia 18 do 9. Onde o valor são 70 reais apenas, tá? Você pode participar. É um trabalho coletivo para o amor. Trabalho coletivo para o amor. E você pode fazer parte desse trabalho. Então, não perca tempo. O valor é apenas de 70 reais. 70 reais apenas. Então, venha participar. Ok? Vamos dar continuidade para a opção número 2. Pedrinha Azul. Se você está no pensamento dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Vamos descobrir? Vamos lá? Se você está no pensamento dessa pessoa aqui do montinho número 2. Gente, essa pessoa está afastada de você. Essa pessoa virou as costas para você sentindo amor. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Essa pessoa, ela, infelizmente, Ela deixou para trás o romance que tinha com você. Isso ela sente muita falta, tá? Ela virou as costas mesmo com amor. Por que ela virou as costas? Eu vejo que essa pessoa sempre teve muito medo, tá? E ela agiu simplesmente com impulso mental. Ela não pensou em mais nada. Simplesmente ela cortou essa relação, tá? O coração não estava junto com a mente quando ela cortou. O que é? O coração ela sentiu uma coisa e na mente outra. Ela fez esse corte aí, por algum motivo aí que só vocês sabem, tá? Para poder equilibrar as coisas. Mas o coração dela não queria que ela terminasse com você. Ela terminou. Isso é fato. Ela pensa muito nisso. Só que agora o pensamento dela mudou, gente. O pensamento dela agora, ela quer uma mudança. Ela quer um momento feliz com você. Ela quer um novo ciclo com você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela caiu na real. A visão dela mudou totalmente. E ela quer, sim, um relacionamento com você. Aqui também é um relacionamento kármico. Isso aqui é fato, tá? Pode ter certeza. Coisas inesperadas vão acontecer entre vocês dois aí. Essa pessoa volta para a sua vida. Ela pensa em você, sim. Você passou pela linha de pensamento dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa, como eu posso falar? É uma pessoa muito racional. Provavelmente é uma pessoa mais madura. Ou na idade, ou no pensamento, tá? Ela vai vir com mais equilíbrio. Ela vai vir melhorada, tá bom? Ela vai perder esse orgulho dela e vai vir te propor algum relacionamento com segurança e estabilidade. Eu vejo essa pessoa totalmente diferente da pessoa que você conheceu. Ela vai vir, vai te oferecer uma mudança. Vai querer, sim, um novo ciclo com você. Essa pessoa está mais evoluída. Essa pessoa está mais honesta com ela mesma. Aqui é um relacionamento de destino. É um relacionamento kármico, tá, gente? Eu vejo sorte para vocês. Eu vejo brilho. Eu vejo satisfação amorosa. Eu vejo celebrações nessa união que vocês vão ter, tá? É uma união que vai ser com uma forma mais sólida, mais honesta, tá? Essa pessoa vai vir e vai vir muito melhor do que você conheceu. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Para quem não pegou o WhatsApp, está aí na descrição do vídeo, tá, gente? Bom, vai ter live no YouTube, hein? Todas as de segunda a sexta, às 18 horas. Vamos ver se você passou pelo pensamento dessa pessoa aqui, ó. Da opção número 3. Vamos ver. Vamos descobrir aqui se você passou pelo pensamento do ser amado. Vamos lá? Olha, aqui na opção número 3. Aqui, gente, é o momento da colheita. Essa pessoa pensou em você dessa forma. Estou no caminho certo, quero essa pessoa e vou lutar por ela e vamos recomeçar um namoro, um noivado, um casamento ou um romance. Essa pessoa vai se empenhar para ficar com você. Essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela sempre quis, ok? Ela vai te oferecer um início. Eu vejo ação, eu vejo novos caminhos para você. Essa pessoa está com muita vontade, muita consciência de entrar na sua vida, de vivenciar com você. Essa pessoa está pensando muito em você. O que ela pensa, Igor? Ela pensa no sofrimento que ela fez você ter, pensa nas horas que você estava triste, e ela sabe que você está sozinha, e ela vai consertar tudo isso. Por quê? Essa pessoa descobriu que te ama demais, descobriu que pode ser feliz com você, descobriu que você é a plenitude, a alegria na vida dela, você representa amor, você representa a concretização familiar. Essa pessoa volta para os seus caminhos, pensa em você, por quê? Sabe que você é uma pessoa atenciosa, protetora, dedicada, e essa pessoa vai te propor amor. Ela não aguenta mais ficar longe de você. E ela está planejando se movimentar para equilibrar essas coisas. Aqui eu vejo vitórias para vocês, eu vejo vocês com mais compreensão das coisas, e vocês dois querendo o mesmo ideal, que é um relacionamento, um reinício, tá, gente? Esse é o canal Anígono do Oriente, eu sou o Igor. Anígono do Oriente, eu sou o Igor.